Por que o mandamento cobiçar foi dividido e por quem? Eu respondo. Os analistas da questão dos mandamentos comentam que, durante a Idade Média, houve a mudança dos dez mandamentos. Eles são dez. Mas tem um mandamento que fala para não adorar imagens. E esse mandamento estava criando muito desconforto. Então, o que é que fez? Nós tivemos a supressão desse mandamento. Eu tenho certeza que tem muita gente que, se a gente perguntar qual é o primeiro mandamento, a pessoa diz, amar a Deus sobre todas as coisas. E não está escrito isso lá. E aí, qual é o quarto mandamento? Guardar, sabe, domingos, festas. Como é que é, professor? Guardar, domingos... De festas e guardas. Isso. Guardar, domingos, festas... E festas e guardas. É assim que vem. Só que esses mandamentos não são os que estão colocados no texto bíblico. E nessa tradução para essa nova realidade foi suprimido o mandamento que falava sobre a imagem. Aí ficaram nove. Quando ficou nove, desequilibrava. Não são dez? Como é que vai ficar nove? Então, precisava desdobrar um em dois. E o mandamento que foi desdobrado foi o último. Por quê? Porque nesse período da época medieval, o sexo tinha uma importância muito grande. até por conta do celibato clerical e de uma série de outras questões colocadas no campo da sexualidade. Então, pegou-se o mandamento. Não cobiçarás. E aí está tudo junto. Se a gente pegar lá, está tudo dentro do mesmo balaio. As coisas às vezes. É, o mandamento é assim. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não dizerá na casa do teu próximo. O campo, o servo, a servo, o jumeiro. Está tudo junto. Nem coisa alguma do teu próximo. Está tudo junto no mandamento só. Aí o que o pessoal fez? Cara, vamos separar esse aqui? Aí eles separaram. O mandamento ficou sendo o nono. Falso nono. Ficou sendo não cobiçarás a mulher do próximo. E o décimo ficou sendo as coisas do próximo. Mas no conceito judaico não tem esse mandamento. É tudo junto. Cobiçar qualquer coisa de outra. Mulher, jumento, casa, coisas. Tudo isso é tido como uma desobediência a Deus. Então, por que foi? Por que tiraram o segundo? E aí, porque não podia ter nada com relação à imagem, aí tive que desdobrar o último. E quem fez isso fomos nós próprios, no período medieval, quando nós estivemos em outras posições e achávamos que isso era o correto a fazer. Só uma curiosidade aí também, que eu acho interessante. Esse texto aí de não cobiçar as coisas alheias. Ele junta tudo no pacote só. Ele não cita nem... É tudo que não for nosso, não cobiçar. E o produto guardar os domingos de festa se guarda, porque o judeu santifica o dia de sábado. A igreja, para não seguir o costume judaico, aí transformou o dia sagrado no domingo. Que é o domingo, é o dia da missa, é o feriado, todo feriado do cristão católico, é o domingo. Quem chamou? Tome no dia do senhor. Domingo é o dia do senhor, na expressão do catolicismo. E ainda tem o detalhe que é os muçulmanos, quando chegaram, já tinham os judeus com o sábado, os católicos com o domingo, e gutaram a sexta-feira como dia feriado para eles seguirem. Então, as três religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que são chamadas de reuniões monoteístas reveladas, elas têm um na sexta, um para o sábado e um para o tubinho. Três dias diferentes, para não seguir o que o judaísmo trouxe, o que os hebreus trouxeram, através de Moisés, que era santifica o dia do sábado. Não farás nada no dia do Senhor. É o Shabbat. Que é a festa, assim, que a gente chama Yom Tov, as orações do Yom Tov. E os bárbaros adoravam o sol, não é, professor? Então, a religiosidade toma um caminho proselitista para que ela possa ser um objeto de dominação do Império Romano. Então, nós encontramos uma série de modificações para atender ao máximo possível aos anseios das grandes massas que estavam aderindo ao Império Romano. Eu quero destacar aqui uma coisa. Como é que fala em inglês, domingo? Sunday. Dia do sol. Dia do sol. Dia do sol. Porque o Deus sol. E a segunda-feira é o dia da lua. É Monday. Da lua, Monday. Se você for para espanhol, é lunes. De lua. Também. Então, isso tem a ver com origens pagãs, tá? O dia do sol, do Deus sol e do Deus lua. E aí, os cristãos criaram o Sunday domingo, o dia do Senhor. E aí, ele tenta fazer uma reconceituação de tudo isso. Por isso, ele chama o Pai Nosso de oração dominical. Por isso.